São eles, Marcos Alves Santos, de 25 anos, e Lucas Silva Melo, de 23. Furtaram uma bicicleta no setor Portal do Sol, calmamente, como se a bicicleta fossem deles. A vítima visualizou e já entrou em contato com a polícia, que rapidamente conseguiu detê-los. Esse furto foi por volta das 13h30, 12h da tarde. Os dois indivíduos furtaram uma bicicleta que estava nas proximidades da residência do proprietário da bicicleta, lá no Portal do Sol. E eles viram essa bicicleta numa oportunidade fácil e pegaram ela e saíram, como se nada tivesse acontecido. E inclusive a vítima, a vítima que estava na residência, que visualizou esses indivíduos pegando a bicicleta, ela viu que eles estavam bem tranquilos e, nesse momento, ela acionou o marido dela e o marido dela deslocou até a residência deles. E ele conseguiu visualizar esses dois indivíduos que tinham furtado essa bicicleta dele, próximo ali ao fórum. Aí ele acionou o 190, a polícia militar, aí a viatura deslocou até o local. Assim que a viatura chegou, em patrulhamento lá na região, visualizou esses dois indivíduos com a bicicleta na mão. E assim foi dado voz de prisão para eles. Já são conhecidos no meio policial? Já tem passagens? São, são. Um tem furto e roubo e o outro tem só furto. Então, e agora é o segundo furto desse de 23 anos, que é o Lucas, e o outro é o Marcos, de 25 anos. E agora é o Marcos.